Aê, acorda quebrada que o dia tá amanhecendo Dia de lavar a moto, pôr ela na pista e acelerar Aê, os menota de Juju com o pão na mão Daquele jeito que elas gostam É um tapa na cara de um recalcado Vê o doze mola gritando no pé Vivenciando uma vida de glória Parece até shake de tanta mulher Se eu tô no momento, diz que eu sou marreto Nós é um tormento chamando atenção Ouve o ronco da magrela Quando eu entorto minha mão É o barulho da 160 cantando até de manhã É o barulho da 160 cantando até de manhã Para, vem colar no gueto Pra sentar na vara Joga pros maloca de quebrada Para, vem colar no gueto Pra sentar na vara Joga pros maloca de quebrada Traz a raba aqui pro gueto Empinadinha na titã É o barulho da 160 cantando até de manhã É o barulho da 160 cantando até de manhã Vivenciando uma vida de glória, parece até shake de tanta mulher Se eu tô no momento, diz que eu sou marreto, nós é um tormento chamando atenção Ouve o ronco da magrela quando eu entorto minha mão É o barulho da 160 cantando até de manhã É o barulho da 160 cantando até de manhã Para, vem colar no gueto, pra sentar na vara, joga pros maloca de quebrada Para, vem colar no gueto, pra sentar na vara, joga pros maloca de quebrada Traz a raba aqui pro gueto empinadinha na titã Aê, 900, solta o andando aí É o barulho da 160 cantando até de manhã Aê, 900 Aê, 900 Aê, 900 Aê, 900 Aê, 900 Aê, 900